LIMER DIVOGAÇÕES 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 Diga nela, e ela ficou sabendo, ou beber ou mais, e amando menos. Suíço, seu daninho, ao sol que eu pego a dor. Depois que ela me deixou, quando eu morro acertou, não sei mais o que é sentimento. Por causa dela, eu aprendi a beber, olha, por causa dela, eu comecei a beber, e hoje eu vou ligar pra ela, só pra agradecer. Porque agora eu tô solteiro, caixaceiro e mulher, tô bebendo mais, te amando menos, peguei amiga dela, e ela ficou sabendo, tô bebendo mais, e amando mais. Porque agora eu tô solteiro, caixaceiro e mulher, tô bebendo mais, te amando menos, peguei amiga dela, e ela ficou sabendo, tô bebendo mais. Puxa coca-cola, coca-cola o rei da percussão, o rei do swing, na rua do rio para o futebol. Agora meu parceiro GD, sim! Assis.com Assis.com É quase o pichão Baixa o pichão Repetona do pegador Para, peripe pegação Epa, epa, epa Separa, tá ligado Repetindo das vozes Sucesso, perigo da pegação Quando eu entro na picha, o gado treme no breto, cavalo, quarto de milha, sozão, caminhonete, depois com a mulherada, a cachaça tá na canela, e pro meu caminhão eu arracho a mais vela, fazer a boca com ela, pra fazer a boca com ela. O voo tá na canela, arre, abre o cavalo, tá ligado, meu cavalo, estiluca, paluga, mocinho, abril, na faixa, é plancha, é ligado. Sabaí e o livro quando abre, é parra, é plancha, é parra, separa, tá ligado. Eu tava ali de louca, paluga, mocinho, abril, na faixa, é plancha, é ligado. Sabaí e o livro quando abre, é parra, é plancha, é parra, separa, tá ligado. Parecendo representação, em joga pegador, ora, alho, geme e roda, chega pra cá, vaqueiro. Dinda C10, ou moral, de Lagoa Grande, Pernambucó. O voo tá na cachaça, tá na canela, e pro meu caminhão eu arracho a mais vela, fazer a boca com ela, e pra fazer a boca com ela. E pro meu caminhão eu arracho a mais vela, fazer a boca com ela. O batisteira grita, viu que o voo tá na canela, arre, abre o cavalo, tá ligado. Meu cavalo estilo capa louca, mocinho, abril, na faixa, é plancha, é ligado. Sabaí e o livro quando abre, é parra, é plancha, é parra, separa, tá ligado. E meu cavalo estilo capa louca, olha, mocinho, abril, na faixa, é plancha, é ligado. Sabaí e o livro quando abre, é parra, é plancha, é parra, separa, tá ligado. Forrapega, vai. Outra promoção aí. Equado do estúdio. Rolando e formizando. Cachaça, quero alguém. E o Divulgações. Assis, mundo, corra, assis, mundo, corra, pedrinho. Assis.com Assis.com Repertório do Pegador Sucesso, meu amigo Romi mata a voz do Fardão E o Divulgações Amigo, vou te falar Não sei se tu vai gostar Foi mais forte do que eu Não deu pra me controlar O assunto é paixão Não fica com raiva não Mas a partir de agora Prepara teu coração Eu virei teu cunhado Eu virei teu cunhado Tua irmã me pegou Eu tô apaixonado Eu virei teu cunhado Eu virei teu cunhado Tua irmã me pegou Eu tô apaixonado Eu virei teu cunhado Eu virei teu cunhado, tua irmã me pegou, eu sou apaixonado Vou chamar agora meu parceiro, ou me matar, a voz de um paredão Chega Rubinho, deixa comigo o peito, vai que o seu é teu Assim, amigo, vou te falar, mas sei que tu não vai gostar Foi mais forte do que eu, não deu pra me controlar Dinda, Cedês, ou Moral, de Lagoa Grande, Pernambucó Eu virei teu cunhado, eu virei teu cunhado, a tua irmã me pegou, eu tô apaixonado Eu virei teu cunhado, eu virei teu cunhado, tua irmã me pegou, eu tô apaixonado Eu virei teu cunhado, eu virei teu cunhado, a tua irmã me pegou, eu tô apaixonado Eu virei teu cunhado, eu virei teu cunhado, tua irmã me pegou, eu tô apaixonado Essa aqui vai pra quem já pegou, a irmã do amigo em pegador Olha o sucesso do Brasil Ela é meu parceiro, Romy Mata, vamos chute misturado Sucesso novo, Romy Mata, na pressão do pegador O som dos paredões Para, meu Romy Forró pegado É mais um, meu Romy Mas o sucesso de G.I.M. Sucesso Liberdivugações Esse é o sucesso do carnaval Esse é de carnaval, forró pegado no paradão Quem sabe que anda, vai Eu comecei a Pra quê? Pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu errado Deixa eu te contar Pelo sininho Eu tomava um sorvete, eles bebendo cachaça Pois é, meu amigo Não deu certo, não É melhor mexer com o fígado E meus amigos, voltei Eu tava ficando E meus amigos, voltei Eu tava ficando Meus amigos, voltei Eu tava ficando Eu tô solteiro de novo Forró pegado Forró pegado Fala, Alexandre E que que isso? Alexandre é o ato Eu comecei a namorar Pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu errado Deixa eu te contar Vou no cinema Meus amigos, voltei Eu tomando sorvete, eles bebendo cachaça Pois é, meu amigo É melhor mexer Parabéns, Thaís Almeta Meus amigos, voltei Eu tava... Meus amigos, eu tava ficando E meus amigos, eu tava ficando Forró pegado Eu tô solteiro de novo Eu tô solteiro de novo Seu pegadão do bico é o tios Lotando até de baixo de chu Surreal Puxa, Coca-Cola Agora Vai, Salimento Olha o solinho Olha essa automação Chamei o isqueirinha Pra curtir uma baladinha Ela já assentou Ela já tá na boca Mezinha reservada A soma te cura Perdida a vontade Eu já vi que vai dourar Porque esse uísque Era de sair da cena Falei trazer tequila Lixe dessa Eu não vi A soma se esclarei Catinha recusou Mas quando vi O bode de pedia Fuziu Ela pirou Quando bebeu a sozinha E misturou com a verdinha Todo mundo percebeu Eu vim pra ficar bebê Ela ficou Ela pirou Quando bebeu a sozinha Misturou com a verdinha Todo mundo percebeu Todo mundo percebeu Eu vim pra ficar bebê Ela ficou Pior que eu Chamei o isqueirinha Pra curtir uma baladinha Ela já assentou Ela já tá na boca Mezinha reservada A soma te cura Ele tá voltado E hoje a noite Mas eu Oferei esse uísque Ela disse Ainda assim Falei trazer tequila E se desça no meio Da soma se esclarei Catinha Mas quando vi O bode de pedia A sozinha Ela pirou Quando bebeu a sozinha E misturou com a verdinha Todo mundo Eu vim pra ficar bebê Ela ficou Pior que eu Ela pirou Quando bebeu a sozinha E misturou Todo mundo Eu disse Eu vim pra ficar bebê Ela ficou Pior que eu Vai 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 Jack Ferraz Corro pega Vai Eu tenho dois amigos Azarach Ninguém entendia o que ele queria Eu só sabia Que eles queriam cachaça E toda noite Eles procuravam bar Calabar Vamos lá tomar no bar Vamos lá tomar no bar Vamos lá, vamos lá, vamos lá E pra encerrar, uma das músicas que vai estourar o pegador no recifro Eita forró pegado, é de mão São Luís do Maranhão A praz existe dois homens que gostam mais de mulher Que eu e papai Que eu e papai Ele é o rei das coroas, eu sou o rei das novinhas Ô, nós não tem pra escura, minha deira dela é minha Eu e esse raparigueiro fim Eu e papai Raparigueiro fim Dá pra existir dois homens que gostam mais de mulher Que eu e Filipão E eu e o rei das coroas, eu sou o rei das novinhas Ô, nós não tem pra escura, minha deira dela é minha Eu e raparigueiro fim Eu e papai Raparigueiro fim Raparigueiro, raparigueiro, pai Eu e papai Vai, Pedro Eu e o Alexandre Raparigueiro fim Cadê o nojento, paparazzo nojento? E aí, Teclerais O homem do jureiro Das galegas internacionais Rapaz, existir dois homens que gostam mais de mulher Que eu e papapata Que eu e eu Rapaz, todos são fodeiros, namorados, morrer Ele é o rei das coroas, só de chocomia tudo Minha tudo Eu e Só o guitarra já que é mole Eu e Rapaz, raparigueiro fim Olha, dá pra mostrar a foto, né? Raparigueiro fim Raparigueiro, pai Eu e Filipão Raparigueiro Cadê o Tiagão? Tiagão aí tá só Tá zero Whisky zero Cerveja zero Conta amor Pode enterrar O7 Swing Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau De todo jeito que você vai gostar Nossa noite vai ter fogo Vamos começar o jogo Se você duvida Deixa que eu vou te mostrar Pode ficar tranquila, gostei Eu e você na lancha Só fazendo brinquedo Pode ficar tranquila, gostei Você não Agora pode ficar tranquila, gostei Eu e você na vaga Eu disse Não tem pra ninguém Não vem aqui Eu disse Não tem pra ninguém Não tem pra ninguém Não vem aqui E não tem pra ninguém Eu disse Não tem pra ninguém Avaluizão Era um paulista Era um paulista Se linda menina Que eu vou te falar Hoje de todo jeito que você vai gostar Só sabe que vai ter fogo Vou usar no colchão E vamos começar o jogo Se você duvida Deixa que eu vou te mostrar Pode ficar tranquila Eu e você no barco Só fazendo brinquedo Pode ficar tranquila, gostei Eu e você na lancha Pode ficar tranquila, gostei Eu e você no barco Só fazendo brinquedo Pode ficar tranquila, gostei Eu e você na lancha Só fazemos Não tem pra ninguém Eu disse não tem pranique Eu disse não tem pranique Não tem pranique Vai Dudu Olha o esquema de novo Vou que chame Vai, bora, bora Vai Tec Ferraz, o homem de Jurelê Avisa pra galera que já conta Acabei de chegar depois da sexta Dovemos Nada de dormir, vou ir me dar prazer Eu fui se tá lotado de gelar Já mandei ligar a piscina Liga o paredão Tem vida melhor Um pegador tirando ouro Tomando coro de as gatinhas 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 Eu disse tonto, pega, tô tirando onda Toma no pano e as gatinhas Toma no escambio Vai, vai, Rony Avisa pra galera Acabei de chegar, eu vou nascer A luz Nada de dormir, vou limitar, fazer chum O frizz tá lotado de gelada Já mandei limpar a piscina Liga o paredo Galera na atenção Tem vida melhor O pegador tirando onda E as gatinhas tudo louco Toma no escambio Pegador tirando onda Toma no escambio E as gatinhas Pegador tirando onda Toma no pano e as gatinhas Tudo louca Toma no escambio O pegador tirando Toma no pano e as gatinhas É o Cassio Roma Edson Boy, Rafael do Mistério Felipe Gomes, Rafa Toma no escambio Tudo rico Essa galera é demais Vamos rir de 46 aí pro parador Viu, Alexandre E aí, Zoni? E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá limão Olha, vaqueiro sem cavalo Não derruba muito Eu sem você não dá limão Ai, meu Alexandre Vai Quem é, Felipe Gomes? São Gomes? Abraçou, barulho e sigo Começou a daqueixar Da galera acompanhada Eu aqui, sim Já é quase madrugada Ainda não peguei foi nada Só pensando em ti Eu até já decretado E quase toda mulher Procurei no Hoje aqui nada deu certo Acho que levei Um louco do que falou Oh, 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 oh É sim Que cajueiro não dá coco Que cheiro não dá limão Para vaqueiro sem cavalo Não derruba muito Eu sem você não dá não Que cajueiro não dá limão Eu sem você Vaqueiro sem cavalo Simples Eu sem você não dá nem um Ai, meu Dudu Ai, meu Dudu Começou a vaqueixar Da galera acompanhada Eu aqui, sim Já é quase madrugada Ainda não peguei foi nada Só pensando em ti Eu até já decretado Procurei no Procurei no Hoje aqui nada deu certo Acho que levei Um louco E aí, Gomes Oh, oh, oh Sério? Que cajueiro não dá coco Que cheiro não dá limão Eu sem você Olha, vaqueiro sem cavalo Não derruba muito Eu sem você Não dá não Que cheiro não dá limão Eu sem você Não dá nem um Olha, vaqueiro sem cavalo Não derruba Eu sem você Não dá não Homem da galinha Já era Cortou? E aí, Fih Gomes Ó o Pedro Ó o Pedro Fica doidão Morra, morra O chepejão Bora, meu Recife Tchau Joga a mão pra cima Vai, 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 vai Só quem tá solteiro faz um tchaca-tchaca-tchau Olha aí o alante boa Vai, 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 vai E aí, Fih Gomes Ela me fez um convite com a cara Chega pra cocheira besta maga, chega, chega pra mim Eu me bati com a novinha bonitinha e danada Perguntei logo se eu, ela disse besta maga Fiquei logo assanhado pensando que é brincado Perguntei onde ela mora, ela disse na cocheira Chamei lá pro motel, ela disse o seguinte Na cocheira é melhor do que suíte, fiz o convite Para, vai, 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 e chega, 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 chega Depois de dentro da chumba, chegou a cocheira besta maga Chega pra cocheira, chega, chega pra cocheira E chega pra cocheira besta maga, chega, chega pra cocheira Você vai me surrear Ela me fez um convite, meu recife Chega pra cocheira besta maga, chega, chega pra cocheira Eu me bati com a novinha bonitinha e danada Perguntei logo se eu, ela disse besta maga Fiquei logo assanhado pensando que é brincade Perguntei onde ela mora, ela disse Chamei lá pro motel A minha cocheira é melhor do que suíte, fiz o convite com a cara Chega pra cocheira Chega, chega pra cocheira besta maga, chega pra cocheira Chega pra cocheira besta maga, chega pra cocheira Tá vendo aí, ô lixona, até de baixo de chum Puxa para aí, vai Ruta pra moção O Jack Ferrande Vai, vai, vai Vai, filha, vai Cadê o lar, vai, vai Vai, vai Recife A pedaleira de oito Como é, como é, ensina aí, ensina aí Tchau Só pra lançar os pedinhos, vai Balançar mesmo, chacoalha Sinta só a pegada Japa parei, a roda de cem, reservei um camarão Escolhei o local que eu vou sair, vou sair de amara Cliquei para Jaco, liguei para... Riguei para Azul E o litro de hoje Senta aqui, senta aqui Pro Paulinho do Pegador Senta aqui, senta aqui Paulinho de Bahia Senta aqui, senta aqui Paulinho do Pegador Senta aqui, senta aqui Vai, Gomes E senta aqui, senta aqui Paulinho de Bahia Senta aqui, senta aqui Pro Paulinho do Alexandre Senta aqui, senta aqui Paulinho de Bahia Você tá aqui, no colinho de pai Eu vou mandar um alô pro quê? Vou mandar um alô pro consideração Um alô pro Adonis O rabo cheio O chame Maranhão Já paparei a nota de cem Recebei o camarote Escolha meu carro que eu vou sair Vou sair em dia Me vi para Jaclyn Homem Preparo o paparazzo e quebra Você tá aqui, você tá aqui Você tá aqui, você tá aqui No colinho de pai Você tá aqui, você tá aqui No colinho de pai Você tá aqui, você tá aqui No colinho de pai Você tá aqui, no colinho de pai Você tá aqui, você tá aqui No colinho de pai Abração lá na banda de boa Ai meu Dudu Dudu rei inteiro Comidão, comidão Vai paraíba Quem já fez a mão no carro aí, a mão no carro Fazer a mão no carro É a cara do Gomes No bar E o carro virou hotel Vou dormir no banco de couro A janela no teto solar O porta-malas virou Vamos beber Vamos beber O carro tá preparado Vamos Abre no paredão Se liga a mulherada vai descer até o chão Chão E desce até o chão Chão A mão no paredão Chão A mulherada até o chão Chão A mão no paredão Eu desci e desce até o chão Chão, chão A mão no paredão Chão, chão Chão Desce até o chão Chão, chão, chão A mão no paredão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Chão, chão, chão Chão, 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 chão Alexandre, ouvinte do sul da 46 Vai Bocim, vai Bocim Ó a cara do C Ou tão falando em crise, mas eu não sei o que é isso não Depois que ela chegou, eu comprei um par e não Comprei um arranjo e errou, estou gastando mais E tô mais pedindo dinheiro pro meu pai Desce, ó a caixa de Luiz Vamos ver bem porque a crise não me atingiu Desce, ó a caixa de Luiz Vamos ver bem porque... Agora atenção, vai Enche o copo e vira Enche o copo e vira Vai Vamos ver bem porque a crise Enche o copo e vira Enche o copo e vira Vamos ver bem porque a crise não me atingiu Ah, tô sim, Tiagão Vai Vai, Zony Cadê o dólar CD? Ali já de manhã, hein Vai, Gomes Ou tão falando em crise, mas eu não sei o que é isso não Depois que ela chegou, eu comprei um par e não Comprei um arranjo e errou, estou gastando E tô mais pedindo dinheiro pro meu pai Desce, ó a caixa de Luiz Vamos beber Oi Desce, ó a caixa de Luiz Vamos beber Felipão Enche o copo e vira Enche o copo e vira Vamos beber porque... Tô chegando aqui, pai Enche o copo e vira Vamos beber porque a crise Enche o copo e vira Enche o copo e vira Vamos beber porque a crise Enche o copo e vira Vamos beber porque a crise não me atingiu Sou do paredão Tão falando em crise, mas eu não sei o que é isso não Depois que ela chegou, eu comprei um paredão Comprei uma rancher, vou ver, estou gastando Nem tô mais pedindo dinheiro pra papai Com a caixa de uísque, vamos beber porque a crise não Desce na caixa de uísque Enche o copo e vira, enche o copo e vira Enche o copo e vira, enche o copo e vira Vamos ver porque a crise não Enche o copo e vira, enche o copo e vira Vamos ver porque a crise não me aguinha O paraíba na batera Suiga no frio O coca-cola, a neve, as baquetinhas O Xalimê tá fazendo ali, viu? Tem que ter Vai, meu velho O cabra namorador, não quero saber de nada Hoje é sexta-feira, vou atrás da mulherada Pego, pega todas, essa é minha intenção Sempre cabe mais uma No coração, sou safado Não quero confusão Pra mentir, a gente pente Eu só pego mulherão Só enchendo e derramando Enchendo e derramando Garçom, bate mais uma Que eu já tô me apaixonando Enchendo e derramando O paredão tá estourando O paredão tá estourando O cíndio já tá furando Arrocha, arrocha, arrocha Sou cabra namorador, não quero saber de nada Hoje é sexta-feira, vou atrás da mulherada Quero pegar todas, essa é minha Sempre cabe mais uma No coração, sou casado Sou safado Eu quero Pra mentir, a gente pente Eu só pego mulherão Só enchendo e derramando Enchendo e derramando O paredão tá estourando O cíndio já tá furando Tá bom Só enchendo e derramando, só enchendo Olha garçom, bati mais uma que eu já vi Só enchendo e derramando, só enchendo Poxa, paraíba Tá dormindo, tá dormindo Coca-Cola Ele e sua percussão de bateria Mica Marcedez Vá minha gostosa do meu Brasil Coisa boa, tá aqui com vocês de novo Minha Recife, Pernambuco apaixonada Eu tô sem minha equipe, os amores de Guelinha Manu, Neidinha, Luba aqui de vida Canta mais ou menos comigo assim Toda segunda-feira acorda cedo para trabalhar Na noite a faculdade não vou deixar descansar Essa correria tem problema todo dia Oh que agonia, oh que agonia Minha vida é amorosa, eu sempre sou com a gata jogada Vivendo de solidão Já cansei de fantasia, eu não suporto mais vencer Eu sou que agonia, oh que agonia Mas eu sei que o meu sofrimento pode acabar Vou reunir minha, já me achava e demora O que eu fiz em semana Solta a voz e diz aí Hoje ninguém me acha, o celular descarregou Sextou, sextou Só cinco de manhã, agarrado com o outro amor Sextou, sextou Hoje ninguém me acha, o celular descarregou Sextou Só cinco de manhã Solta a vez E a sua sombra que eu falo abrigado Oi? Oi, tio André, Diego, céu Mônica, perante Toda segunda-feira acorda cedo para trabalhar Mas eu vou pegar de novo o mesmo descansar Essa correria tem problema todo dia Oh que agonia, oh que agonia Minha vida é amorosa, eu sempre sou com a gata jogada Mas eu sei que o meu sofrimento pode acabar Vou reunir minha, já me achava e demora Porque o fim de semana chegou Minha vida foi só, sextou Sextou Hoje ninguém me acha, o celular descarregou Sextou 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 Hoje ninguém me acha, o celular descarregou Sextou 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 Vamos lá, reformer! Chega o céu! Chega a mim, G! Se deixar enganar! Chega as ergas! É o Raleiro Dino! Diz que pensa tanto em mim E tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Tens óbvios que você curtiu Eu seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer Diz aí Se você quer e eu também tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido, não Que não foi por acaso Se o amor bateu a nossa porta Que sorte é nossa Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido, não Que não foi por acaso Se o amor bateu a nossa porta Que sorte é nossa Diz que pensa tanto em mim E tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Diz que eu acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Diz que você curtiu Tô seguindo você E aí Diz que você quer e eu também tô querendo Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido, não Que não foi por acaso Se o amor bateu a nossa porta E sorte é nossa Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido, não Que não foi por acaso Se o amor bateu a nossa porta E sorte é nossa E sorte é nossa Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela Se apaixona Eu mando flores, chocolate e cartão O meu problema sempre foi ter Quando a gente passa Ligo no outro dia No espirão Oh meu bem, meu amor É domingo de manhã Vamos pegar uma vibe Deu saudade Tanto todas iguais Esse é o meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas o pecador é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Samba, minha Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Do pecador é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Samba, minha Tô namorando todo mundo Vai, meu Délina Outra promoção Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela Eu mando flores, chocolate e cartão O meu problema sempre foi ter Quando a gente passa Ligo no outro dia No espirão Oh meu bem, meu amor É bala Vamos pegar uma praia Deu saudade Tanto todas iguais Esse é o meu defeito Tô namorando todo mundo Tá pegando nada 9% é vagabundo Samba, minha Elas coxas Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas o pecador é vagabundo 9% é vagabundo Samba, minha Zoni O Dola CD diz que era pra mandar um alô pra ele Dola CD Viajou de jantinho pra amanhã Não deu pra vir pro show Tá vendo aí? Esse escabarico é foda Puto de jantinho pra cima e pra baixo Ele gosta Bora, bebê Ela não deixou nem sair no portal Meu amigo, o conselho que eu lhe dou não case não Não case não Antes eu ia pro Recife, agora é só confusão Sou confusão E todo mundo quer saber porque deixei de ser santo Sou homem rasteado E todo mundo quer saber porque deixei de ser santo Sou homem rasteado Sempre sendo vigiado Ô, 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 ô Hell, ô Bora, bebê Olha a voa do ti-ti-ti-ti que eu quero Minha moral sobre nome é confusão Bora, bebê E posso não Ela não deixou nem sair lá Bora, bebê E posso não Minha mulher sobre nome é confusão Vou no show Ela não deixou nem sair da meu coração Bye!